Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui com mais um vídeo sobre Excel e desta vez é um vídeo que vai tratar de aplicações práticas para as loterias, mais precisamente a Loto Fácil. Qual que é o nosso objetivo aqui? A gente vai construir uma planilha que vai servir para conferir resultado da Loto Fácil. Imagina, por exemplo, que eu tenho aqui um sorteio realizado com as 15 dezenas que foram sorteadas e eu tenho também aqui as 15 que eu apostei. Então vamos lá. Primeiro objetivo, eu vou ter aqui a ideia de formatar condicionalmente, ou seja, evidenciar aqui visualmente as dezenas que foram acertadas. Perceba que eu tenho 7 dezenas em verde que eu acertei. Então dessa maneira eu consigo evidenciar melhor as dezenas que foram acertadas e por consequência, obviamente, aquelas que não ficarem em verde serão as dezenas que eu não acertei. É lógico, se pensar que esse recurso aqui, essa aplicação tem que ser totalmente automática e também dinâmica. Perfeito? Nosso segundo objetivo vai ser fazer a contagem dos meus acertos. A gente tem uma quantidade mínima de acertos que vai ser 5 e uma máxima de 15. Eu quero aqui contar também os meus acertos. E para finalizar, o nosso terceiro objetivo vai ser relacionar aqui as dezenas acertadas de maneira crescente e também adjacente. Eu quero ter as dezenas aqui sempre juntas, ok? Indicando aqui quais são as que de fato eu acertei. Então são 3 aplicações distintas para o mesmo fim, que é criar esta planilha para conferir resultado da Loto Fácil. E como é habitual, eu fecho aqui o arquivo resolvido e vamos agora para as nossas soluções. Vamos lá. Primeiro objetivo, como que eu posso aqui criar uma formatação condicional para automaticamente exibir de maneira evidente, visualmente falando, as dezenas acertadas. Pois bem, aqui a gente pode inicialmente pensar em criar uma regra para formatar os duplicados, né? A gente pode vir aqui, lançar a mão desta possibilidade e criar a nossa formatação. Isso aqui não é 100% insatisfatório. Mas aqui tem um pequeno problema. Eu não quero formatar as minhas dezenas do sorteio. Meu objetivo é formatar apenas aquelas da aposta. Então, mesmo que eu tente aqui eliminar a regra, né? Esse intervalo aqui da regra, eu não vou ter sucesso, porque minha regra fica aqui sem conseguir entregar aquilo que eu preciso. Então, como que a gente pode criar isso apenas aqui nestas 15 células, que são as 15 dezenas ali, né? Da minha aposta. Bem, depois da seleção, e eu chamo aqui a atenção ao cuidado que a gente precisa ter em garantir a seleção. Da esquerda para a direita e também de cima para baixo, a gente vai criar uma nova regra que vai ser fundamentada em uma fórmula. E qual vai ser a fórmula? Um simples corresp. A gente, então, cria aqui a função corresp e o seu primeiro argumento vai ser a primeira dezena exibida ali na aposta. É importante aqui a gente não deixar a referência com o cifrão na coluna B. A gente pode ter a referência dessa forma que é relativa ou dessa forma aqui que é mista ou híbrida, tá? Mas, de maneira nenhuma, pode ter cifrão na coluna B. Ponto e vírgula. Aqui no segundo argumento, a gente vai ter o sorteio realizado. Referência absoluta. E, ao final, eu quero um zero porque eu quero correspondência ali, né, exata. Cabe comentar aqui que a função corresp aqui vai ter no seu primeiro argumento apenas a primeira dezena exibida na aposta. Porque quando a gente, previamente, seleciona esse intervalo, todas as células selecionadas estarão aqui para serem verificadas pelo corresp, né, sua existência lá no sorteio realizado. Ok? Dando prosseguimento, a gente vai, então, formatar e dizer que quer o preenchimento na cor verde e uma fonte negrito na cor branca. Olha só. Eu vou agora forçar a barra para a gente fazer testes, né? Se eu tivesse apostado aqui no 3, olha só, já ficou verde. Aqui, eu não apostei no 16, mas eu vou colocá-lo aqui agora. Olha só. E, ao final, mais uma aqui, né? Vamos supor que eu tivesse apostado no 23. 23, perfeito. Ficou também em verde. Aqui, agora, eu consigo rapidamente perceber que eu não acertei apenas 5 dezenas. Ou seja, das 15, eu consegui acertar 10. Bem, e como que a gente faz essa contagem? Aqui, a gente fundamenta na função contsi, tá? Que é a função mais simples, eu diria, para a gente fazer contagem no Excel. Eu vou dizer que, neste intervalo aqui, eu quero saber quantas vezes eu tive esta dezena apostada, tá? Se eu fecho aqui, pessoal, a minha função, eu tenho a contagem desta dezena apostada. Eu sei que aconteceu uma vez, ou seja, acertei. Se eu faço isso aqui, olha só, arrasto para o lado, eu sei que o número 3, ele, de fato, foi contabilizado lá. Por isso, ele acontece aqui com contagem 1, né? Eu até deslizei aqui, não travei, mas eu vou travar. Eu não travei porque a fórmula final não vai precisar disso, tá? Mas eu vou aqui travar para a gente refazer aqui o comentário. Pronto. Veja que aqui o 4, ele, quando contado lá no intervalo, não acontece. Eu tive o 3, tive o 5, o 4 não acontece, então a contagem é 0. Eu posso ter aqui, pessoal, 15 contagens. Veja aqui embaixo, a minha soma deu 10, ou seja, se eu somar as contagens, eu vou ter o número de acertos. Porém, a gente não precisa fazer a função cont-si 15 vezes e depois colocar tudo numa soma. O que a gente vai fazer aqui? Bem, a gente vai matricializar, pessoal, vou trazer para cá a minha fórmula. A gente vai matricializar aqui o nosso segundo argumento. Em vez de falar que eu quero apenas B6, eu vou colocar tudo. Nada me impede fazer isso. Eu estou aqui sendo muito econômico e utilizando a função cont-si de maneira matricial para contar 15 números de uma só vez. Se eu deco Enter, olha o que acontece. Eu vou ter os resultados aqui que eu tive anteriormente, quando eu coloquei aqui a função cont-si 15 vezes. Então, numa mesma fórmula aqui, numa mesma função, eu consigo ter 15 resultados devolvidos. Se o seu Excel não despeja assim, dessa forma que agora o meu faz, que é o 365, a versão 365, você pode simplesmente, com a fórmula aqui em edição, apertar F9 para poder ver os resultados de cada contagem. Eu vou aqui desfazer com o CTRL Z e aqui, pessoal, a gente pode simplesmente somar essas contagens. Olha só, já temos o nosso resultado aqui, na verdade. A contagem foi 10. Se eu tivesse aqui apostado no 5, ele deve ficar verde e a contagem pula para 11. Olha só, deu muito certo aqui. E para finalizar, pessoal, a gente vai aqui exibir as dezenas acertadas em ordem crescente. Eu quero ter exatamente, olha só, este resultado aqui, de maneira que os números fiquem adjacentes, fiquem crescentes e a gente não tenha lacunas. Como que eu posso fazer isso? Bem, aqui a gente vai utilizar como saída para isso a função agregar, que permite, é a função coringa, assim como a função subtotal, por exemplo, que permite que nós façamos algumas operações. E ela tem um trunfo bem importante, bem interessante, que é a possibilidade de ignorar erros de matrizes. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou utilizar a função corresp para verificar o seguinte. Essas dezenas aqui estão correspondentes aqui acima, ponto e vírgula zero. Eu vou até colocar aqui referência absoluta nesses intervalos, porque essa fórmula vai ser arrastada para a direita, tá? Vou teclar ENTER. Olha só, pessoal, o que eu tive aqui. Algo totalmente congruente com aquilo que eu fiz, algo totalmente coerente. Quando eu tive o meu corresp, né? Sendo, digamos assim, satisfeito, eu encontrei a correspondência. Eu tenho aqui embaixo, como resultados, números inteiros que expressam a posição que aquele número, aquele elemento, ocupa ali acima no sorteio. Eu estou dizendo o seguinte, que o corresp de 25 aqui deu 15, porque o 25 é o número que neste vetor aqui ocupa a 15ª posição. Enquanto que o 11, por exemplo, ele ocupa a 8ª posição. Olha só, eu tenho aqui 3 posições. 4, 5, 6, 7, 8. Então, sempre que eu tenho uma localização, uma correspondência satisfeita, o resultado aqui vai ser o número inteiro, tá? Que expressa a posição. E quando não encontra, eu vou ter erros. Olha só aqui os erros que eu tenho. Aquele erro típico, plenamente conhecido, quando a gente utiliza a função PROC VER, erro de não disponível. Tá? E aí, o que é que eu vou fazer aqui agora? Bem, primeiro eu quero comentar que a gente já deveria prever isso, porque quando eu tive aqui, olha só, as minhas dezenas em verde, que acontecem, que foram acertadas, eu tenho aqui uma correspondência positiva, um número inteiro, tá? De fato, positivo. E quando não aconteceu, por exemplo, 13, 17, 18, gera erro pra mim. O corresp não encontra, então gera um erro, perfeito? Então, aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer que se o meu corresp gerou aqui pra mim um número positivo, tá? Inteiro positivo, eu nem preciso verificar se é maior que zero, ou então se esse meu corresp é número, daria certo, mas é desnecessário, ok? Então, eu apenas deixo aqui, se corresp, porque corresp, quando maior que zero, significa que é verdadeiro, tá? Então, quando isso aqui acontece, eu vou dizer que eu quero os meus números, ou seja, pessoal, aqui eu tô trocando a posição que eles ocupam lá acima, da primeira até a décima quinta, nunca passa de 15, e eu vou aqui retornar o próprio número, porque de fato é esse meu objetivo, tá? Olha só o que acontece, declinante, agora eu tenho os números, mas eu mantenho os erros, quando não tinha a minha correspondência. Veja só, aqui eu tinha 15, agora eu tenho 25. trocando em miúdos, aqui basicamente eu tenho a exibição dos números acertados, ou eu tenho erros, e aqui agora que entra a função agregar, a função agregar, ela vai ser utilizada para eu retornar os números do menor para o maior, então utilizo aqui o item 15, eu estou aqui referenciando a função menor, a função agregar, vai ter aqui como joia rara, né? O item 6, para a gente ignorar valores de erros, que eu tenho aqui, quantas vezes 4, para as 4 dezenas, 13, 17, 18 e 21, que não foram acertadas, ou seja, que não estão localizadas lá no sorteio, eu apostei, mas não aconteceram, tá? O meu argumento de matriz está aqui já, eu vou de novo, vou pressionar aqui F9, para a gente ver, olha só, tenho alguns erros, que serão eliminados pelo argumento 6, ponto e vírgula, o meu K aqui vai ser a posição dos menores, eu vou ter do primeiro menor, até potencialmente o décimo quinto menor, que é o que? O último menor, consequentemente será o primeiro maior, ou maior absoluto, tá? Então aqui eu devo indicar que eu vou querer o primeiro, depois o segundo, o terceiro, até o décimo quinto, eu poderia, pessoal, acabar aqui a conversa, colocando aqui sequência, do 1 até 15, tá? E depois, obviamente, para a gente aqui, tratar, colocar esse erro vazio, porém, enquanto que sequência, dessa forma aqui, e de maneira simplificada, gera, de 1 até 15, eu vou aqui agora diversificar, vou até reverter aqui a minha fórmula, e eu vou trazer, esse vetor de 1 até 15, tá? Gerando aqui valores, em colunas, com a função sugestiva, chamada calls, a função calls, ela conta, quantas colunas eu tenho, em uma certa referência, se eu colocar, por exemplo, aqui esta referência, eu tenho duas colunas, R e S, olha só o que acontece, eu vou aqui avaliar, essa função, F9, tenho duas, perfeito? se eu colocar aqui para baixo, olha só, ainda em, R e S, função calls, eu tenho, ainda como resultado, 2, se eu expando, para cá, já passa a ter 4, R, S, T e U, independente das linhas, porque ela conta colunas, né? Então, é irrelevante, 4, perfeito, mas qual que é aqui, o pulo do gato? Eu quero fazer aqui, uma referência, que quando eu copie para o lado, ela se expanda, mas ela tenha a sua origem fixada, eu vou colocar aqui, calls de B12, até o próprio B12, você pode se perguntar, por que você colocou B12, que é a própria célula, onde você está escrevendo agora a sua fórmula, perceba aqui, olha só, B12, tá? Estava aqui, aparecendo B12, na nossa caixa de nome, perfeito? Porque eu quero fazer com que, não existe um risco de alguém deletar uma referência, que eu utilize aqui, se eu utilizar, por exemplo, B1, e alguém some com essa linha, vai dar aquele erro de referência, então, eu utilizo aqui, pessoal, a própria célula, da minha fórmula, que está em adição, isso não vai gerar erro de referência circular, não se preocupe, tá? Então, aqui, eu vou ter quais que geram o número 1, quando essa fórmula for copiada para a direita, vai ficar de B até C, e isso gera 2, eu tenho B e C aqui, se eu tiver D, eu vou ter B, C e D, será 3 o resultado, porque eu tenho, vou ter 3 colunas, e assim por diante, a cada coluna para a direita, que eu copie a minha fórmula, eu vou ter um incremento de 1, porque eu fixei aqui, B12, não mexe, tá? Então, feito isso, olha só, eu tenho o número 1, porque eu tive o primeiro menor, eu arrasto para o lado, ups, deixa eu conferir aqui as referências, aqui faltou colocar como absoluta, perfeito, eu vou colocar aqui para o lado, olha o que eu vou ter, 3, 5, eu espero agora, 6, 9 e 11, e depois, eu pulo para o 16, olha só, e assim por diante, eu vou colocar até o final, para a gente ver que os erros se acumulam lá no final, e aí fica fácil, eu vou utilizar aqui a função se erro, para a gente contornar isso, perfeito? e um truque para você é o seguinte, se você precisa copiar as células para a direita, isso é muito útil para a gente replicar uma formatação e ou também fórmulas, interessante isso ser possível, a gente pode selecionar aqui a nossa célula base, que vai servir como modelo, nosso padrão, a gente vai até o endereço que a gente precisa, e utiliza Ctrl R, por que R? R é a inicial de Right, que em inglês significa direita, perfeito? olha só, temos aqui valores vazios, porque não são acertos, e agora vamos verificar, se eu dissesse que eu também tinha apostado no 20, olha só aqui, qual é a consequência disso? bem, em cascata, eu vou ter aqui uma consequência encadeada, eu vou ter o 20 que vai ficar em verde, contagem vai dar 12, por sua vez, e o 20 vai se intrometer aqui após o 19, olha só, tecle Enter, pronto, perfeito? último comentário aqui, a ordem dos números apostados, ou aqui da exibição das dezenas sorteadas, é totalmente irrelevante, você não precisa obedecer a nenhum critério, você pode por exemplo aqui colocar as dezenas, de acordo com os sorteios realizados de fato, até para finalizar, eu vou fazer aqui uma brincadeirinha, eu vou trazer os valores para cá, de maneira transposta, vou criar aqui, uma coluna auxiliar com a função aleatório, tá? olha só, vou colocar aqui, rapidamente, um recurso para a gente classificar de maneira randômica, eu tenho aqui agora as minhas dezenas, totalmente sem ordem numérica, e eu vou colar aqui, de maneira especial, só os valores com transposição, olha só, veja que absolutamente nada mudou, inclusive, perceba, aqui, se eu colocar uma dezena que eu não havia apostado, e que não obedece aqui a sequência numérica, isso vai dar certo também, vamos aqui tentar encontrar, né? Eu apostei aqui na dezenove, não apostei de fato, Então, não posso utilizá-la, deixa eu ver aqui, o quinze, eu não apostei, eu vou colocar aqui, olha só, depois de dezesseis, quinze, perceba, tudo se adaptou, então, eu não preciso ter, essa, esse requisito, né? Essa obrigatoriedade, perfeito pessoal, se vocês tiverem alguma sugestão, para a gente, incrementar a planilha, fiquem à vontade, a gente poderia aqui, trazer os resultados, dos sorteios, pelo PowerPair, de repente, a gente poderia aqui, conferir, não somente uma aposta, mas um lote de apostas, um bolão, enfim, fazer uma série de possibilidades, porque aqui no Excel, o limite é a sua, criatividade, como diria o nosso, ilustríssimo, Benito Savastano, perfeito? Abraço para vocês, e até a próxima, tchau, tchau.